Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Um do outro Como se tuas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte